Hello! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Keila Leão. Sou sua professora do amor, então vá logo se inscrevendo aqui na escola. Clica embaixo desse vídeo, nesse botãozinho vermelho aqui em inscrever-se, ative o sininho pra você saber que todo dia é dia de vídeo novo. Tem uma galera esperta aqui no canal que todo dia deixa sua opinião, contribui aqui com o canal pra enriquecer esse canal. Então, minha gente, os vídeos aqui são feitos em resposta, perguntas que você faz, temas que vocês deixam aqui, e teve o tema da Carla. Carla perguntou assim, professora Keila, o que uma pessoa não deve renunciar nunca por amor? Gente, ó, vou dar uma palinha aqui só revisando o que é amor, hein? Pra você saber se você ama alguém ou se você é amado, você tem que ver se essa pessoa tem quatro comportamentos com você. Amor é respeito, verdade, fidelidade e compromisso. Se no seu relacionamento tem esses quatro comportamentos, então existe amor. Mas vamos lá. A pergunta da Carla foi o que não se deve renunciar por amor, Carlinha? E eu preparei aqui seis coisas, na verdade, que se você ama alguém, você não deve renunciar. E a primeira é ter tempo pra você. Então, existem coisas, gente, que a gente faz porque se ama. É muito importante ter tempo pra você. Tem gente que depois que se apaixona por alguém, vive grudado, né? Então, não consegue sair com as amigas, tem que sair sempre grudado com ele. Não sabe respeitar o espaço do homem, de ter o momento dele com os amigos dele. Então, o momento dele de estar sozinho. Então, tem mulher que é muito invasiva, mas tem homem também que é muito invasivo. Veja, amar alguém é respeitar a individualidade do outro. Então, ter tempo pra você é algo que não se deve renunciar. Ter suas próprias metas e objetivos. Mesmo vivendo a dois, mesmo estando casado, vocês têm objetivos e metas em comum, e vocês têm objetivos e metas separados. Tem seus sonhos, tem suas realizações, que são coisas separadas. Assim como quando você é pai, mãe, seus filhos têm suas metas, seus sonhos separados também. Então, veja, é muito importante que você nunca abra mão de seus objetivos, de seus sonhos, de suas metas. Convença o parceiro sobre esses seus sonhos, essas suas metas. Trabalhem juntos. Cuidar de seu desenvolvimento pessoal é algo que não se deve abrir mão. E seu desenvolvimento pessoal não quer dizer só seu físico, sua saúde, quer dizer seu intelectual. Gente, o desenvolvimento do ser humano como um todo. Financeiro, intelectual, sua relação com a família. Então, cuidar do seu desenvolvimento é algo extremamente importante, necessário, e que você não pode abrir mão. Você tem que ter os seus valores. Se você está se relacionando com alguém que não respeita ética, moral, que você crê em Deus e a pessoa está xingando Deus o tempo todo, analise isso aí. Isso é muito importante de se analisar. Porque não dá para estar a dois se não há respeito no relacionamento. Então, não dá para abrir mão dos seus próprios valores. Priorize o seu equilíbrio emocional. Se você estiver com alguém que te desequilibra, que tira sua paz de espírito, que ao invés de ser bênção na sua vida, acaba se tornando maldição, analise se você deve estar numa relação como essa. Outra coisa que você deve observar também, que você nunca deve renunciar por amor, é manter contato com seus amigos e familiares. Tem mulheres e tem homens que chegam na nossa vida que simplesmente detestam nossos familiares e querem impedir qualquer relacionamento. Quer proibir você de falar com as pessoas que são da sua família. Gente, não existe ninguém perfeito no mundo. Nem você é perfeito, nem eu sou perfeita. Todos nós temos defeitos e limitações. Claro que existem algumas pessoas que são muito nocivas. Então, esse tipo de gente, a gente trata com a educação e mantém distância. Para não prejudicar a nossa vida. Não é porque você tem um irmão bandido que você tem que viver dentro da casa dele. Ele escolhe fazer coisas erradas, respeita o direito dele de ferrar com a vida dele. Mas você não tem que andar colado com aquela criatura. Porém, se é parente, você tem que manter um contato, respeito e companheirismo com essa pessoa. Se ligou na dica? Um beijo da professora. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque todo dia é dia de aprendizado, é dia de ser feliz. E não se esqueça de se inscrever no canal.